Meu amado, minha amada, enquanto eu vou aqui meditando na Palavra, você já pode ir deixando o seu pedido de oração, se você crê e se você quer orar conosco. Se você amanheceu hoje se sentindo fraco, se sentindo incapaz de continuar caminhando, está sentindo uma fraqueza nas suas pernas espirituais, se sentindo desmotivado, eu não sei como você amanheceu o dia de hoje, eu não sei como você olhou para você mesmo e olhou para a situação. Eu sei, pois sou humana e entendo muito bem o que acontece conosco. Muitas vezes nós amanhecemos com vontade de não continuar, de não avançar, a gente sente vontade de continuar lá na cama e desligar o celular e deixar o dia simplesmente acontecer. Não é bem verdade? E deixa eu falar aqui uma coisa, Deus não se decepciona com você. Algumas vezes temos a sensação de que Deus olha para nós e Ele se decepciona com a gente. Deus não se decepcionou com Elias quando ele estava lá numa caverna e pediu a morte. Não, não. Embora foi um período que ele demonstrou muita fraqueza, em que ele demonstrou que era humano, em que ele afrouxou na caminhada, Deus não se decepcionou com Elias. Pelo contrário, Deus proveu condições para ele continuar, porque tinha coisas lá na frente que Deus tinha escrito ainda para Elias. Escuta, você, aconteça o que acontecer, venha o que vier, quem sabe você falhou, falhou com alguém, falhou com você mesmo e falhou para com Deus. Eu quero dizer a você nessa manhã que Deus não está decepcionado com você, que muito antes que você viesse a existir, Deus tinha planejado coisas maravilhosas para a tua vida e Ele sabia disso exatamente do jeito que aconteceu. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele já conhecia essa tua fraqueza, Ele já sabia que no dia de hoje você iria falhar, Ele já sabia que você, que você nesse momento ia pensar em desistir, Ele sabia o tamanho da tua força. Deus, Ele conhece, Ele conhece o teu assentar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece você aonde você for. Então Ele não está decepcionado. Quem sabe alguém se decepcionou com você ou você mesmo está decepcionado com as suas próprias atitudes. Imagina o que você esperava mais de você, não é verdade? Imagina o que você tem olhado para você mesmo e tem cobrado de você mesmo. Mas Deus não. Deus, Ele sabe exatamente quem você é. Certo dia, Deus olhou para Gideão, quando Gideão se achava um nada, o zero à esquerda. Quando Gideão estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas. E Gideão se achava o menorzinho, ele estava se achando um incapaz, um frouxo. Ele vai lá e diz, ei, você é um valente guerreiro, é um varão valoroso. Em outras traduções diz, você é um poderoso guerreiro. O Senhor, Ele trata as emoções de Gideão. Porque Deus sabia o que estava lá dentro. E eu quero dizer a você, Deus sabe o que está lá dentro de você. Deus, Ele conhece o que você não conhece. Deus, Ele conhece o que os homens não conhecem sobre você. E mais, Deus, Ele conhece o que Ele tem para você. Que nem os homens, nem você mesmo conhece. E você não vai saber exatamente o que Deus tem para você. Porque se Deus te mostrasse, Se Deus revelasse para você agora o que tem ainda pela frente, Você pediria hoje mesmo a Deus para Deus esquecer de você. Deus, eu acho que o Senhor está enganado. Esse negócio ainda é comigo, não. Então não se preocupa, porque Deus não vai te mostrar. Então também não fica pedindo a Deus para te mostrar o que Ele tem para você lá na frente, não. É melhor confiar e é melhor descansar e dizer, Deus, eu confio que o que o Senhor tem para mim, O Senhor vai me dar as armas, as ferramentas E toda a capacidade Para a gente vencer juntos essa batalha. Para nós vencermos juntos essa batalha. Porque se Deus te mostrar, meu amado, minha amada, Você vai sair correndo. Você está entendendo o que Deus já está falando para você nessa manhã? Se Deus mostrasse a Davi que tinha um gigante, Que iria aparecer na frente dele para ele matar E que ele seria o responsável Por salvar a honra do povo de Deus naquele momento, Exterminando aquele gigante, Imagino que Davi, ele não entenderia Ele acharia que ele estaria naquele... Quando soubesse desse plano de Deus, Quem sabe ele estaria fora de si, Seria aquilo... Algo da sua cabeça. Se Deus te mostrar muita coisa hoje, Você vai achar que é coisa da sua cabeça. Você vai achar que você foi dormir de barriga cheia. Você vai achar um monte de coisa. Então, só fica tranquilo aí E se coloca na posição que o Senhor tem para você. Porque... Não se preocupe, não se preocupe com o que virá lá pela frente. Então, hoje, se você está aí Se sentindo fraco, incapaz E quem sabe você até pediu já a Deus que Se esquecesse de você Para esse negócio Ou que isso é muito para você Ou acha que você está decepcionando A Deus nessa jornada Meu amado, eu quero dizer a você E essa palavra tem endereço certo Deus, Ele não está decepcionado com você, não Porque Ele já conhecia a tua história Antes de te chamar Antes de te escolher Ele sabia que hoje No dia 17 de junho de 2024 Você estaria exatamente assim Ele sabia que nessa segunda-feira Você estaria cansado Você estaria achando que A tua causa não tem mais jeito Ele sabia já a medida da tua fé No dia de hoje E independente de qualquer coisa Do que você pense Do que você sinta Deus está dizendo para você Levanta a tua cabeça Meu filho Minha filha Levanta a tua cabeça Nesse momento Eu fortaleço os teus sentimentos Nesse momento Eu te curo por dentro Para você enfrentar O que precisa ser enfrentado Nesse momento Eu fortaleço as tuas pernas Nesse momento Eu fortaleço os teus músculos espirituais Nesse momento Eu sopro Para longe Todo pensamento destrutivo Agora O Senhor está falando com você E está dizendo Eu te escolhi Eu te chamei Eu não estou decepcionado com você Porque Eu sei do futuro Eu não estou decepcionado Porque você falhou Porque eu já sabia Que você iria falhar nessa questão E ainda assim Eu te chamei Ainda assim Eu te escolhi Ainda assim Eu continuo Acreditando em você Para esse propósito Escuta meu filho O que eu estou falando Porque esta palavra Ela tem endereço certo E é com você Eu não chamo perfeitos Eu não chamo poderosos Dessa terra Eu não chamo capacitados Eu capacito Eu capacito os escolhidos Eu não chamo Aqueles que se acham Aqueles que se dizem Que fazem Que conseguem Que são Não Eu chamo aqueles Que não sabem Aqueles que não são Aqueles que dizem Que não conseguem mesmo Eu não chamo Eu não chamo Eu não chamo Aqueles que se sentem Super heróis Eu chamo os que se sentem Frouxos Os que se sentem Covardes mesmo Eu não chamo Os que correm Os que querem Destaque Os que querem Posições Eu não chamo Os que almejam Cargos Eu não chamo Os que querem Os microfones Os palanques Da vida Não Eu chamo Os que correm Eu chamo Os que querem Se esconder Eu chamo Os que não querem Aparecer Eu chamo Aqueles que Que dizem assim Eu Eu não sou capaz São esses Que eu chamo São esses Os que eu quero São esses É você É você mesmo Eu não chamo Aqueles que dizem Eu sou O santarrão Eu não erro Eu não peco Eu derrubo gigantes Eu sou Todo poderoso Eu não chamo Aqueles que se dizem Ah eu Eu me visto Como crente Eu sou Sou espiritual Não 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 Eu chamo Os que olham Para dentro De si E dizem Assim Eu Eu sou Tão pequeno Eu sou Tão falho Eu sou Tão orgulhoso São esses Os que eu chamo Diz o Senhor E Deus está Dizendo a você Eu te chamei Minha filha Minha filha A pequenininha A que tem cheiro De ovelha Você Que tem cheiro De gordura De cozinha Você Aí com a sua roupa Molhada Do tanque De lavar roupa Como Gideão Com a roupa Com cheiro De trigo E suor O pequenininho Lá malhando O trigo No lagar Você O Davizinho Você Você Que está aí Com as suas mãos Sujas Quem sabe Trabalhando Num serviço Pesado Numa obra Você Que Nesse dia Nesse horário Já está Tão suado Tão suada E tão cansado Ou você Que Está aí Bem maquiada Também E que está arrumada Mas que lá por dentro Você Não corresponde O que está por fora Porque dentro Você está destroçada Deus está dizendo É você mesma Que eu chamei Que eu escolhi Eu não preciso De microfones Para te usar Eu não preciso De palanques Para te usar O teu palanque Principal É a tua casa É o teu lar É você lá dentro Fazendo a minha obra E a minha vontade E eu quero Nesse momento Ler a palavra De Deus Eu sei que Deus Já está falando A muitos corações Regando A sua alma E tem gigantes Ainda Para você derrubar O Senhor Com essa palavra Já coloca você Para cima E diz assim Olha Davi tinha cheiro De ovelhas Davi Não tinha armadura Como você Não tem Não tinha as ferramentas Humanas Comuns Como você Não tem Davi Ele Não aparentava Ser um guerreiro Daquela época Como muitos Não aparentavam Mas ele Destruiu Um gigante E salvou O exército Do Deus vivo Naquele momento Da opressão Do exército inimigo Ei amado Ei amada O Senhor Já te levanta Com essa palavra E diz a você Você não precisa Das armas Que os outros Usam Você não precisa Agir da forma Que as pessoas Agem Nesta terra Porque quem te dá Vitória Sou eu O que você precisa É só confiar E fazer o que eu digo Que você deve fazer Do resto Eu me responsabilizo 1 Samuel 1737 O Senhor O Senhor Que me livrou Das garras Do leão E das garras Do urso Me livrará Das mãos Desfilis teu Diante disso Saúl Disse a Davi Vá E que o Senhor Esteja Com você Eu vou ler Apenas o versículo 37 Do capítulo De número 17 Do livro De 1 Samuel E eu quero Meditar com você Nesta manhã Nesta palavra Que traz vida Nessa palavra Que Nesse momento O Senhor Banha o seu coração Seco O seu coração Que Tá aí Como a terra Árida O Senhor Molha Pra que a semente Seja plantada Porque o Senhor Sabe Que a terra É boa E ele te escolheu E sempre que eu leio Aqui essa passagem Eu me lembro Aqui do problema Que Israel tinha Com os gigantes Desde lá em Números No capítulo De número 13 Certa vez O Senhor Ele mandou O povo de Deus Ir espiar A terra prometida Uma terra Que tinha muitos gigantes Uma terra Que tinha um povo Muito forte Mas que Deus Havia prometido Ao seu povo Ao povo que era seu Independente Do tamanho Daquele povo O Senhor Que havia prometido A terra Ele garantiu Que a terra Fosse habitada Fosse tomada Pelos seus pequeninos Deus Ele já diz Através da sua palavra Que não importa O tamanho Dos problemas Não importa O tamanho Dos seus inimigos E quando eu falo De inimigos Talvez lhe venha Logo a mente As pessoas Que estão contra você Que são muitas Aqui nessa terra Pessoas que querem Pessoas que querem destruir você Que querem Acabar com a tua família Acabar com o teu casamento Sejam inimigos No teu ambiente de trabalho Na igreja também Sim, temos Inimigos dentro da própria família Temos muitos Temos muitos E independente do tamanho Dessas pessoas Da capacidade Da força Dos bens E de tudo E de tudo que elas Têm O Senhor Ele nos mostra Na sua palavra Que Ainda que sejamos Pequenos Diante dos nossos inimigos O Senhor Ele nos dá vitória Porque Quando Ele determina Os inimigos Podem ser grandes Os inimigos Podem ser poderosos Eles podem até Nos trazer medo Por alguns momentos Mas se o Senhor Já determinou Não interessa Para Ele O tamanho Dos que estão Se levantando Para você E contra você Você está entendendo? Para Deus Não interessa O tamanho Do seu problema Se Ele já Determinou Está determinado Para Deus Não interessa A força O poder Econômico Para Deus Não interessa Nenhuma circunstância Terrena Para Deus Não interessava O tamanho De Golias Para Deus Não interessava A força De Golias Para Deus Não interessava As armas Que Golias Tinha Para Deus Não interessava A armadura Que protegia Golias Deus Ele não se apega Às circunstâncias Você olha Para esta situação E diz Ah, mas está Muito difícil Você olha Para a situação E diz assim Ah, mas são Numerosos Deus não está Importado Com números Deus não está Se importando Com tamanho Deus não está Se importando Com a capacidade De ninguém Deus Ele só está Se importando Com o resultado E o resultado Que ele Determinou Nesta guerra Para nós Já está Determinado Você só precisa Continuar Enfrentando Será que você Pode dizer assim Eu vou Enfrentar Porque hoje Deus te dá A oportunidade De desistir Também Se você quiser Porque você Não é robô De Deus Você não é Marionete De Deus Ele dá A você Algo chamado Livre e Arbítrio Que é a capacidade Que você tem A oportunidade Que você tem De dizer sim Ou de dizer não A Bíblia diz Que existem Dois caminhos Um que leva O homem Para a salvação E outro que leva Para a perdição Quem escolhe O caminho Não é Deus Quem escolhe O caminho É você Então você Escolhe E não é Diferente Nas batalhas Da vida Davi Tinha oportunidade De escolher Enfrentar O gigante Ou recuar Naquela batalha Ele escolheu Avançar E você Essa batalha Que você está vivendo No seu casamento Você vai recuar Ou você vai avançar E o povo de Deus Já está aqui No nosso canal Dizendo eu vou enfrentar Eu vou enfrentar Se você quiser E puder Numa atitude de fé Escreve Quem tiver aqui No nosso canal Escreva Eu vou enfrentar Mas podem doidar O inimigo aí Com esse Com esse teu dedinho Nervoso E vai lá E escreve Eu vou enfrentar Se você não tiver Acesso às redes sociais E você estiver Em meio Aos seus afazeres Com a tua boca De profeta Diga Eu vou enfrentar Talvez alguém Olhe pra você E diga Tá maluco Tá doida Mas diga assim mesmo Eu vou enfrentar Mas tá falando Sozinha Não tô falando Pra Deus Tô falando Pra o diabo Tô falando Pra mim mesma E tô falando Pra quem quiser ouvir Eu vou enfrentar E pronto Eu vou enfrentar Os recados Não param de chegar E você que tá Dizendo aqui Que vai enfrentar Você Você comprou Uma briga E muitas oportunidades Vão aparecer No dia de hoje Pra você Pra você Recuar Pra você Mostrar Que você Digitou Isso aqui À toa Pra você Revelar O que você Está sentindo Ou Ou você vai Ou você fica Olha aqui Que coisa linda Uma chuva de comentários Chegando Dizendo Eu vou enfrentar Pronto Após essa mensagem Nós vamos orar E eu já estou Caminhando Para o fim Dessa mensagem Como ser Um exterminador De gigantes O que levou Davi A enfrentar Esse gigante E não ir De volta Pra casa Meu amado Minha amada Eu quero dizer A você Que esse gigante Ele tem Toda a possibilidade De ser derrotado Por você Escuta aqui Essa palavra Você que já disse Que vai enfrentar Esse gigante Que apareceu Na tua vida Ele pode E ele vai Ser derrotado Destruído Por você Senão Deus não Permitiria Que ele Surgisse Diante de você Então Confiando Que ele Pode ser derrotado Você só Precisa Entender Entender Que O que Deus Confiou A você Você tem Que fazer E Davi Ele nos Dá Algumas Instruções De como Fazer Isso Só segura Essa palavra Aí Você disse Que vai Enfrentar Então Você Você é Vencedor Deus Já Determinou Que você É Vencedor Agora Muitas Vezes O que eu Entendo Como Vitória Foge Do que Deus Entende Como Vitória E eu Só Preciso Confiar No que É A vitória Que Deus Me Dá Porque Eu Só Entendo Vitória Como Prosperar Financeiramente Eu Só Entendo Vitória Como Ser Curado Da Doença Que Eu Quero Ser Curada Da Forma Que Eu Penso Que Vou Ser Curada As Vitórias Que Eu Determinei Para Mim Podem Estar Bem Distante Das Vitórias Que Deus Determinou E Eu Vi Uma Coisa Muito Interessante Nessas Ultimas Semanas Que A Minha Vitória Ela É Muito Maior Da Que Eu Imagino Que Eu Vou Ter Quem Sabe Eu Estou Buscando Algo E Que Eu Escrevi Que Disse Vai Ser Assim Isso É Vitória Para mim Mas Deus Ele Disse Que É Muito Maior Do Que Aquilo Que Eu Escrevido Que Eu Determinei E Eu Preciso Continuar Avançando Entendendo Que Acontece O Que Acontecer Venha O Que Vier Eu Sou Vitorioso Eu Sou Vitoriosa Eu Imagino Que Davi Ele Olhou Para Aquele Gigante E Ele Não Sabia Como Esse Gigante Ia Morrer Mas Ele Confiava Que A Vitória Era Dele Ei Amado Amada Você Só Precisa Confiar Que A Vitória É Tua Eu Não Sei Como Deus Vai Fazer Eu Não Sei Se Deus Vai Usar Arco Se Deus Vai Usar Carruagem Se Deus Vai Usar Pessoas Para Te Ajudar Se Deus Vai Usar Um Médico Se Deus Vai Usar Eu Não Sei Eu Não Sei Eu Não Sei Como Deus Trabalha Eu Não Sei Como Deus Opera Eu Não Sei O que Ele Tem Específico Para Você Mas Você Só Precisa Confiar Que O que Ele Tiver De Fazer Ele Vai Fazer Porque Ele Sabe Fazer Muito bem E A Vitória Já É Tua Em Como Continuar Avançando Como Ter Essa Coragem De Davi Que Eu Não Tenho Primeiro Você Tem Que Lutar Pelo Motivo Certo Você Tem Lutado Por Que Deixa Eu Dizer Uma Coisa Se Você Tem Lutado Por Algo Que Não É Justo Que Não Agrada O Coração De Deus Vai Dar Errado Você Já Perdeu Essa Batalha Olhe Para Você Hoje Eu Gostaria Que Você Fizesse Uma Análise Esse Gigante Que Está Diante De Você Essa Luta Você Está Lutando Por Que O Que Que Você Quer Qual O Resultado Disso É Para Glorificar O Nome De Deus Ou É Para Glorificar O Seu Nome Você Quer Tudo Isso Para Que Por Que Você Está Avançando Qual O Desejo Do Seu Coração Por Que Você Quer Adquirir Isso É Para Glorificar O Nome Do Senhor É Para Você Crescer Espiritualmente É Para Tua Família Estar Mais Unida É Para Abençoar As Pessoas Ao Teu Redor Você Já Parou Para Analisar Isso Por Que Eu Estou Lutando Contra Esse Gigante Qual O Resultado Disso É Importante Nós Fazermos Essa Análise O Que Que Você Quer No Fim Das Contas O Que Está Te Levando A Lutar Por Isso Será Que É O Teu Orgulho Será Que É A Tua Necessidade De Aceitação Ah Eu Estou Fazendo Isso Porque Eu Quero Provar Que Eu Consigo Eu Vou Mostrar Todo Mundo E Aí Quando Você Conquistar Você Vai Sair Pisando Em Todo Mundo Você Não Está Preparado E Eu Te Digo Tem Muita Gente Que Já Se Desviou Na Fé Porque Acreditou Que Algo Vinha De Deus Lutou Para Conquistar Lutou Por Orgulho Lutou Por Vaidade Lutou Por Sentimentos Que Alimentavam Ali A sua Natureza Corrompida Conquistaram E se Desviaram Da fé E Deus Ele É Tão Bom Que Ele Muitas Vezes Não Nos Deixa Conquistar Algumas Coisas Porque Ele Sabe Que Nós Vamos Abraçar Algo E Vamos Correr Bem Para Longe Dos Seus Caminhos Então Meu Amado Minha Amada Olhe Para Dentro De Você Hoje E Diga Todos Os Dias Adeus Deus Se For Para Alimentar A Minha Natureza Desumana Corrompida Se For Por Orgulho Se For Por Vaidade Se For Vingança Não Deus Mas Se For Para Glorificar O Teu Nome Se For Para Minha Família Ser Abençoada Se For Para O Meu Casamento Ser Fortalecido Ai Sim Senhor Dá-me Vitória Davi Estava Ali Lutando Por Um Motivo Certo Davi Ele Não Queria Mostrar Os Músculos Dele Davi Ele Não Queria Mostrar Que A Arma Que Ele Tinha Desenvolvido Era Potente Porque Ele Não Tinha Nenhuma Arma Em Suas Mãos Davi Ele Tinha Ido Apenas Levar Alguns Dos Suprimentos Para Seus Irmãos Que Estavam Lutando No Exército De Saúl Davi Estava Cheirando A Ovelhas Ele Não Tinha Experiência De Guerra Ele Não Tinha Estereótipo De Guerreiro Não E Quando Ele Chega Lá Ele Vê O Exército De Israel Encolhido De Medo Por Causa Dos Insultos Das Ameaças De Um Gigante Chamado Golias Escuta Isso Aqui Meu Amado Minha Amada Esse Homem Estava Lá Insultando O Exército De Israel Por Quarenta Dias Pela Manhã E Pela Tarde E O Exército Do Deus Vivo Estava Encolhido Tinham Recuado Para Suas Tendas Com Muito Medo Mas Naquele Dia Deus Ele Decidiu Acabar Com O Sofrimento Do Seu Povo E Deus Não Usou Nenhum Dos Irmãos De Davi Para Isso Embora Eles Já Tivessem Experiência Embora Eles Tivessem Mais Capacidade Aos Olhos Humanos Embora Aparentemente Eles Tivessem Mais Capacidade Para Enfrentar Golias Não Foi Nenhum Deles Que Deus Usou Essa Palavra É Para Você Que É Muito Apegado Ao Que Você Vê Essa Palavra É Para Você Que Só Quer Crer Se Você Vê Essa Palavra É Para Você Que Olha Para Você Mesmo E Diz Assim Eu Eu Não Tenho Condição Nenhuma De Enfrentar Isso Deus Está Dizendo O Que Eu Determinei Não Depende Do Que Você Vê O Que Eu Determinei Não Depende Do Que Você Acha Eu Poderia Ter Usado Qualquer Um Dos Irmãos De Davi Mas Eu Quis Usar Davi Eu Poderia Ter Usado Qualquer Um Dos Que Estão Ao Teu Redor Mas Eu Decidi Usar Você Por Que Deus Está Olhando Para Você E Está Vendo Que Você Está Lutando Pelos Motivos Certos E O Interessante É Que Quando Davi Ele Se Colocou Ali Diante Daquele Gigante E Ele Se Dispôs A Lutar Ele Foi Questionado Ô Gente Esse Menino Está Doido Ele Quer Lutar Com Davi Davi Quer Lutar Com Golias Por Será Que Ele Quer Dinheiro Será Que Ele Quer Aparecer Para Saúl Porque O Pessoal Estava Dizendo Assim Olha Quem Vencer Esse Gigante Que Veio Desafiar Israel O Rei Vai Dar Grandes Riquezas A Quem Vencer E Ainda Vai Dar A Filha Dele Em Casamento Ah Rapaz Davi Deve Estar Querendo A Filha De Saúl Davi Deve Estar Querendo Ficar Rico Ele Viu Que A vida Dele Era Uma Droga Ali Naquelas Ovelhas Ele Quer Desafiar Golias Porque Ele Encontrou A oportunidade Da vida Dele Muitos Olham Para Você E Julgam Você Julgam As Suas Motivações Acham Que Você Só Quer Aquilo Porque Se Aquela Pessoa Estivesse No Seu Lugar O Coração Dela Estava Cheio De Maldade Porque Nós Julgamos Os Outros Conforme A Nossa Maldade É Cuidado Cuidado Quando Você Olha Para Alguém Quando Você Olha Lá No Seu Ambiente Você Olha Uma Mulher E Um Homem Conversando E Eles Têm O Há De Conversar De Brincar Porque São Pessoas Que Não São Pessoas Amarguradas Aí Você Já Começa A Julgar Estão Tendo Um Caso Aí Você Já Começa A Conversar Fulano Eu Acho Que Fulano E Fulana Está Tendo Um Caso Cuidado Nós Julgamos As Pessoas Conforme A Maldade Do Nosso Coração Provavelmente Se Fosse Você Naquela Posição Você Estaria Tendo Um Caso Com Aquela Pessoa Talvez Você Quer Ter Um Caso Com Essa Pessoa E Você Não Teve Oportunidade Me Perdoe Mas Essa Palavra É Para mim Também Aí Você Fica Julgando Eu Acho Que Fulano Está Roubando Ali É Porque Você Se Tivesse Com A Oportunidade Que Fulano Estava Você Também Roubava Ah Ela Está Ali Porque Ela Quer Isso Quer Aquilo Você Se Estivesse Julga Você Julga Com Seu Coração Você Julga Com As Intenções Podres Perversas Por isso Que a Bíblia Diz Para A gente Não Ficar Julgando O Povo A gente Não Deve Estar Julgando Ninguém Porque Nós Somos Péssimos Juízes Muito Cuidado Quando Você Fica Julgando As Pessoas E Colocando Peso De Pecado Sobre Elas Isso Mostra Que Você Precisa Transformar A Foi Isso Que Fizeram Com Davi Davi Está Lá Diante De Golias Porque Ele Quer Casar Com A Filha De Saúl Davi Ele Está Lá Diante De Golias Porque Ele Quer A Riqueza Que Saúl Prometeu Só Que Davi Ele Sabia Que Tinha Algo Muito Maior Do Que Riqueza E Do Que Casar Com A Filha Do rei Ele Sabia Que O Nome Da Sociedade O Exército Do Senhor Estava Desmotivado Ele Sabia Que Tinha Uma Causa Maior Ele Sabia Que Aquele Gigante Estava Desafiando Não Era Um Exército Qualquer Era O Exército Do Deus Vivo Ele Abre O Irmão De Davi Olha Para Ele E Começa Agora Desmerecer Davi Dizendo O Que Tu Vem Fazer Aqui Menino Aquelas Ovelhinhas Lá No Deserto O que Tu Fez Com Elas Abandonasse Elas Lá Para Vim Para Cá Tu É Doido Davi Tu É Um Presunçoso Teu Coração É Mal Olha Aquilo Que Eu Falei Julgando O Outro De Acordo Com A Maldade Do Seu Coração O Presunçoso E Que Tinha Um Coração Mal Era Eliab E Eliab Estava Atribuindo A Sua Maldade Quando As Pessoas Julgam Você Com Injustiça Quando As Pessoas Te Colocam Numa Balança Injusta Numa Balança Desequilibrada Numa Balança É Que Não Está É Como É Como é Que Deus Se Tua Mente Está Em Paz Se Você Sabe Que Você Está Dando Tudo De Si Se Você Sabe Que Você Está Lutando Contra O Pecado Se Você Sabe Quem Você É Descansa Deixa Deixa Eu falarem Deixa Colocarem Você Numa Balança Desequilibrada Numa Balança Que Está Desajustada Não Tem Problema A Balança De Deus É Justa Equilibrada É A A Desajustada A Régua De Deus Ela É Perfeita E Você Não Precisa Se A Régua A Balança Dos Homens Não Só Se Tranquiliza E Fica Na Balança De Deus Que A Balança De Deus É Perfeita Eita Glória a Deus Você Está Na Novas De Paz Deixa Deus Falar O Seu Coração Você Que Chegou Agora Nós Estamos Meditando Na Palavra E Logo Depois Nós Vamos Orar Escuta Deus Está Falando Tremendamente Aqui Nessa Palavra Você Que Está No Nosso Canal Rádio Novas De Paz No Youtube Vai Compartilhando Leve Essa Palavra Mais Alguém Tem Muita Gente Precisando Ouvi-la Davi Tu É Um Presunçoso Teu Coração É Mal Tu É Curioso Vinha Só Para Ver A Batalha Aqui Meu Irmão Vai Cuidar Das Tuas Ovelhas E Davi Estava Motivado Com Os Motivos Certos Não Era Filha Do Rei Não Era Dinheiro Que Davi Queria Davi Sequer Se Importou Com Isso Se Viesse Um Casamento Com A Filha Do Rei Viria Em Segundo Plano Se Viesse Dinheiro Também Ter Dinheiro É Bom Ter Bens É Bom Mas Não É O Principal Não É Mais Importante Sabe Com Que Eu Estou Preocupado Com Reino Eu Estou Preocupado Porque Tem Um Gigante Miserável Desgraçado Que Está Aqui Desafiando O nome Do Deus Todo Poderoso Deus Dos Meus Pais Deus Que Eu Sirvo E Eu Se For Preciso Eu Dou Minha Vida Mas Eu Não Vou Deixar Esse Gigante Enfrentar Desse Jeito Fazer Como Ele Tem Feito Nesses últimos Dias Eu Não Vou Deixar Ele Continuar Nessa Posição Humilhando O povo De Deus Massacrando O povo De Deus Eu Vou Lá Olha A motivação De Davi Olha Porque Deus Deu Vitória Davi Deus Olhou Para Ele E Disse Assim Esse Menino Ele Ele Consegue Enxergar O que Ninguém Enxerga Ele Não Olha Para Dinheiro Ele Não Olha Para Casamento Ele Não Olha Para 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 O Ei Minha Amada Meu Amado Deus Ele Tem Olhado Para Você E Tem Coisas Aí Dentro Que Deus Tem Se Agradado Sabe Você Tem Olhado Para Você E Vê Tantas Falhas Vê Tantos Defeitos E Eu Sei Que É Assim A Gente Se julga Muito Também Se cobra Muito Também Mas Tem Muita Coisa Aí Dentro Que Deus Se Agrada Deus Tem Olhado Para Você Tem Dito Assim Não Importa Minha Filha As Suas Falhas Davi Também Tinha Suas Falhas Lá Na Frente Nós Vamos Ver Davi Adulterando Lá Na Frente Nós Vamos Ver Davi Mandando Matar O Esposo Da Mulher Que Ele Adulterou Com Ela Nós Vemos Um Homem Cheio De Falha Cheio De 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 Era Era Vontade De Acertar Era Pureza No Coração Eram Motivações Corretas Luta Pelo Reino Luta Pela Tua Família Para O Nome Do Senhor Ser Glorificado Luta Pelo Teu Casamento Não É Para Você Ser Feliz Apenas Nessa Terra Não É Apenas Para Você Ser Alimentado Emocionalmente Todos Os Dias Não É Para O Nome Do Senhor Ser Glorificado É Para Você Servir De Inspiração Aqui Para Que O Evangelho Seja Propagado Que As Tuas Motivações Estejam Cada Dia Mais Alinhadas Com A Vontade De Deus E Aí Meu Amado Minha Amada Você Vai Ver Como Você Vai Prosperar Davi Não Suportava Aquele Insulto Ele Estava Preocupado Com A Glória De Deus Aleluia Aleluia Pergunte-se Agora Por que Que Eu Por que Que Eu Estou Avançando Será Que Você Pode Se Perguntar Por que Que Eu Estou Lutando Por que Que Eu Estou Orando Por Essa Vitória Por que Por que Estou Querendo Conquistar Isso Por que Estou Estudando Para Isso Por que Estou Querendo Crescer Profissionalmente Para Que Por que Eu Quero Conquistar Mais Mais Bens Conquiste Se Profissionalize Lute Estude Cresça Mas Que As Tuas Motivações Estejam Alinhadas Com As De Deus Derrube Gigantes Extermine Esteja Decidido A Isso Mas Que Tudo Isso Que Te Motiva Não Seja Para Que Você Seja Glorificado Mas Para Que Deus Seja Glorificado Louvado Seja O Nome Do Senhor Foi Isso Que Levou Davi A Ter Coragem Meu Amado Minha Amada Algumas Vezes Te Falta A Coragem Porque Você Não Está Motivado Com As Motivações Corretas Sabe Porque Quando Você Sabe Que Você Está Cumprindo A Vontade Do Senhor Você Enfrenta Quem For Você Não Tem Medo De Falar Diante De Seu Ninguém Quando Você Sabe Que Você Está Alinhado Com A Vontade De Deus O Gigante Ele Fica Bem Pequenininho Diante Dos De 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 Maneira Sobrenatural E Coloca Armas Nas Tuas Mãos Será Que Você Pode Abrir As Suas Mãos Nesse Momento Se Você Estiver Lavando Prato Solta Esse Prato Aí Só Abre Tuas Mãos Numa Atitude De Fé Se Você Está Segurando O celular Solta Teu Celular Na Mesa Onde Você Estiver E Abre Tuas Mãos Se Você Estiver No Se Abre As Tuas Mãos E Recebe De Deus Armas Espirituais Para Você Lutar Recebe De Deus Motivações Corretas Alinhadas Com Os Propósitos Com A Vontade Dele Que É Boa Que É Perfeita Que É Agradável Recebe Agora Fecha As Tuas Mãos E Diga Sim Eu Estou Preparado Para Essa Batalha Fecha Tuas Mãos E Diga Sim Agora Estou Armado Agora Estou Armado Agora Estou Armada É A Motivação Certa Nós Já Vamos Orar Em Alguns Minutos Eu Estou Terminando O Programa Orando A Gente Está Vendo Aqui Durante A Nossa Programação Que O Povo De Deus Vai Segurando A Audiência E No Final A Gente Finaliza Orando É Melhor Então Vamos Finalizar Orando Daqui A Pouque A Orar Mas Deixa Dando E Deus Está Falando Muito Forte Aos Corações Meu Amado Minha Amada Você Já Entendeu Que Você Precisa Estar Motivada Com A Motivação Correta Que Você Já Recebeu Armas E Essas Armas Nem Sempre São Armas Que Você Acha Que Vence As Batalhas Sabe Que Algumas Vezes A Gente A Gente A Gente Vai Vencer Do Jeito Que A Por Exemplo Imagine Um Assaltante Entrando Dentro Da Sua Casa Você Acha Que Você Está Protegido Isso Aqui É Só Simbólico Que Eu Estou Falando A Gente Só A 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 Sabe Sabe O que Deus Faz Deus Ele Pode Dar Uma Uma Unção De Invisibilidade Na tua Casa De Forma Que O ladrão Nem vai Entrar Lá E Nem vai Ver A tua Casa Vai Passar Desapercebida Tem Coisas Que Só Deus Faz E Ele Faz Bem Diferente Do Que A Gente Pensa Quem Sabe Você Está Pensando Que Deus Ele Vai Te Curar No Estalar Dos Dedos Ou Que Na tua Testa Porque Você Acredita Que Você É Curado Dessa Forma Mas Deus Ele Pode Providenciar Um Médico No Teu Caminho Deus Ele Pode Providenciar Uma Pessoa Que Vai Te Direcionar Para Um Tratamento Específico Que Você Não Tentou Antes E Esse Tratamento Vai Te Trazer A Cura Sabes Tu Como Deus Opera Não Queira Dizer Adeus Como Ele Deve Fazer Ele Tem Que Colocar Nas Tuas Mãos O Importante É Que O Que Você Precisa Ele Já Colocou Nas Tuas Mãos Hoje Aleluia É Graça É Sabedoria É Motivação Correta Quem Sabe Você Estava Lutando Contra Esse Gigante Para Provar Para Alguém Que Você Ia Vencer E Ponto Final E Deus Está Dizendo Assim Você Não Precisa Provar Para Ninguém Enquanto E Perdendo Todos Os Dias Mas Quando Você Quiser Vencer Esse Gigante Para Tua Família Ser Abençoada Para O Meu Nome Ser Glorificado Para Você Ser Mais Sábio Para Você Abençoar Outras Pessoas Aí O Gigante Cai Amém Davi Estava Determinado A Enfrentar Aí Saul Vem Tenta Vestir Davi Com A Sua Armadura Aquela História Que A Gente O Vem Aí Saul Faz Davi É sério Que Tu Vai Mesmo Aí Ele Diz Eu Vou Porque Eu Já Enfrentei Um Leão E Um Urso E Agora É Só Mais Uma Batalha Aí Davi Deixa Saul Colocar Armadura E Ele Não Consegue Se Movimentar Bem Com Aquela Armadura Porque Aquela Armadura É Pesada E Ele Sabia Que Quem Ia Dar Vitória A Ele Era Deus Ele Sabia Que Ele Só Conseguia Lutar Do jeito Que Ele Tinha Aprendido Até Hoje Deixa Eu Falar Uma Coisa Aqui Para Você Não Vai Precisar De Novidade Deus Vai Usar As Mesmas Coisas Que Ele Sempre Usou Lá Desde Gênesis A Apocalipse E Até Os Dias De Hoje Não Vai Precisar Você Inventar Novidade Não Não Vai Precisar Você Gastar Muito Dinheiro Não Não Vai Precisar Você Adquirir Uma Nova Habilidade Não Vai Ser Do Jeitinho Que Deus Sempre Fez Não Fica Preocupado Com Novidade Não Fica Preocupado Com Coisa Estrambólica Né Eu Me Lembro Que A Minha Filha Clarinha Ela Ela Joga Vôlei Né O esporte Dela Na verdade É o esporte Da nossa Família Meu pai Pastor Francisco Técio Ele jogava Vôlei Na sua Juventude E Clarinha Nem sabia Disso E de um Momento Para o Outro Depois De Tentar Fazer Muitos Esportes Foi o esporte Que ela Se apaixonou E Depois Que ela Começou A Se Destacar Aí Foi Que Ela Descobriu Que Vovô Técio Jogava Vôlei Também Por que Eu estou Contando Essa História Aqui Porque Eu gosto Muito Sou a Sua Maior Fã A Sua Maior Incentivadora E Eu percebo Um negócio Na hora Do jogo Quando 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 O time Está Perdendo O time De Clarinha As Meninas Que são Seis Na hora Do jogo Elas Começam A Querer Inventar Coisa Nova Para Ver Se Consegue Ter Vantagem É O saque Que Funciona Sempre Do mesmo Jeito Elas Ficam Querendo Eu Não sei Os Negócios Tipo A bola Tem que Dar Três Toques No Time Elas Ficam Querendo Mandar A bola De Segunda Jogar No Lugar Errado E Aí O Técnico Indóida Diz Para De Inventar Novidade Faz O De Sempre Que Vai Dar Certo As Meninas No Desespero No Desequilíbrio Emocional Está Perdendo Começa A Querer Inventar Novidade A Jogar Do jeito Que Não Sabe São Meninas Imaturas Tem 13 Anos 14 Anos Meu Deus Do Cé Um As Crianças Só Tem Para De Querer Inventar Novidades Senão Você Vai Perder E O Desequilíbrio Emocional Da Gente Faz A Gente Ficar Inventando Novidade No Meio Da Guerra Deus Pode Dar Uma Estratégia Nova Sim Mas Não Vai Inventar Pela Sua Conta Não Se O Técnico Disse Faz Assim Faça Mas Se Você Minha Irmã Porque Você Está Chorosa Desequilibrada Quiser Fazer De um Jeito Só Porque Você Acha Que Vai Dar Certo Por Conta Do Seu Desespero Vai Dar Errado Vai Endoidar Todo Mundo Aí Dentro Da Sua Casa Vai Endoidar O Time Todinho Se Davi Tivesse Ido Com Armadura De Saúl Talvez Ele Não Tivesse A Habilidade A Agilidade Para Girar Aquela Funda Que Lhe Garantiu A Vitória Porque Davi Ele Não Entendia De Armadura Ele Não Entendia De Escudo Ele Não Entendia De Lança Ele Não Entendia De Espada Ele Não Foi Treinado Em Tiro Em Arco E Flecha Davi Ele Só Conhecia Deus Davi Ele Só Conhecia O Poder De Deus Davi Ele Sabia Que Com Deus Ele Era Capaz De Matar Um Urso E Matar Um Leão Ei Com Deus Você Mata Urso Você Mata Leão E Você Não Precisa Inventar Nenhuma Novidade Só Faz Como Deus Até Hoje Te Direcionou A Fazer Davi Ele Sabia Que O Deus Dele Era Maior Do Que Qualquer Gigante E Que Ele Ainda Tinha Muita Coisa Para Viver E Que Ele Não Ia Morrer Ali Nas Mãos de Golias Não Meu Amado Minha Amada Eu Profetizo Sobre a Tua Vida Que Você Ainda Vai Ver Esse Gigante Morto Aos Teus Pés Só Confia Que Deus Ele É Muito Maior Do Que Os Seus Gigantes Só Confia Que O Deus De Davi Que O Deus Do Passado É O Deus Do Presente E Também O Deus Do Futuro Você Não Precisa De Novos Métodos Você Não Precisa De Novas De Novidade Nenhuma Pra Derrotar O Gigante O Segredo Você Já Sabe É Permanecer Na Tua Posição E Em Deus Buscar Fortalecimento A Palavra Do Senhor Está Disponível Pra Você A Oração O Jejum O Louvor Aleluia Aleluia E E Aí Fica Na Posição Que Deus Ele Colocou Você Com as Motivações Corretas Eu Quero Orar Com Você Nessa Manhã Eu Quero Orar Porque Eu Sei Que Você Tem Olhado Pra Um Gigante E Talvez Você Pense Assim Será Que Ele Vai Ser Derrotado Mesmo Será Que Isso Que Clarissa Tá Falando Aí Não Falou Da Boca Pra Fora Por Emoção Ou Pra Segurar A Audiência Aleluia Ei Não 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 Esqueça Deus Mandou Dizer A Você Que Esse Gigante Você Verá Ele Morto Caído A Seus Pés Eu Não Sei Como Eu Não Sei Quando Também Eu Não Sei De Que Forma Eu Não Sei Que Morte Deus Está Falando Pra Você Nessa Manhã Eu Não Sei Exatamente Como Vai Acontecer Isso Tudo Eu Posso Apenas Afirmar Que Você É Muito Mais Do Que Vencedor Que Os Planos De Deus São Maiores Que Ele É Poderoso Pra Fazer Mais Do Que Você Imagina Que Ele Possa Fazer Que Ele É Poderoso Pra Fazer Mais Do Que Você Escreveu Lá Que Ele Poderia Fazer Tem Aquele Pedido Que Você Coloca Lá Naquele Cestinho Do Círculo De oração Aquilo Ali Não É Nada 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 Diante Do que Deus Ele Pode Fazer Para Você Esse Pedido Que Você Colocou Aqui No Nosso Canal Rádio Novas De Paz No Youtube Sabe O que É Isso Para Deus Não É Nada É Uma Gota No Oceano Isso Para Deus É É Uma Estrela No Meio Da Galáxia A Tua Causa Essa Situação Não É Nada Minha Amada Nada Sinta Sinta-se Tocado Pelo Senhor Nesta Manhã Sinta-se Amado Por Ele Ele Se Importa Com Tudo Que Você Está Passando Eu Gostaria Sinta-se Sinta-se